Para você que gosta de automobilismo, a gente propôs um desafio diferente aqui para o Marcelo Santana. A gente quer saber dele quais são as 5 pistas imperdíveis no mundo do Motorsports. Marcelão, pista número 5 para você. Olha, eu assisti algumas corridas lá, andei com carro de rua em Nürburgring, na minha opinião é Nürburgring, o inferno verde, uma pista muito longa, muito técnica, você tem que trabalhar o carro muito, uma reta absurda que tem, se não me engano, acho que é 4 quilômetros, um negócio assim. E eu acho que é uma das poucas pistas no mundo, se não for a única, aonde você chega e já tem uma estrutura para você andar de carro de passeio, de carro de fórmula, de carro GT. Você tem toda essa estrutura ali na hora, você vai lá, paga uma taxa, tem um briefingzinho e vai para a pista andar. Inclusive é divertidíssimo lá, porque eu quando eu fui andar em Nürburgring, faz uns 4 anos, eu fiquei um tempão andando na pista, acho que a primeira hora que eu andei, eu andei praticamente o tempo inteiro em bandeira amarela, porque tinha um acidente atrás do outro. A galera vai lá, se empolga, acho que até por isso o nome de inferno verde. Bom, pista número 4 para você no mundo. Pista número 4, Indianápolis. Sensacional, o oval. Indianápolis, um oval maravilhoso, inclusive aqui na minha sala eu tenho um pedaço da pista, eu ganhei de um amigo um quadro, que ele tem um pedaço do asfalto de 1911, quando a pista foi inaugurada, e tem um pedaço do asfalto nos dias de hoje, nos tempos atuais, inclusive é uma pista que vale muito a pena conhecer, tem um museu maravilhoso sobre a Indy, onde tem o primeiro carro a vencer, vá assistir as 500 milhas de Indianápolis, que é inesquecível, você vai se lembrar a vida inteira e nunca vai se arrepender de ter feito, muito legal. Marcelão, o fim de semana da prova de Indianápolis é o mesmo de Mônaco, você já me contou que Mônaco seria a sua número 3 nessa lista, por que tem todo esse charme lá? Então, Mônaco, primeiro acho que uma coisa, Mônaco acaba sendo a base da maioria dos pilotos de Fórmula 1. É um lugar que tem um glamour absurdo, é visualmente, é espetacular, de qualquer ponto que você esteja em Mônaco para assistir a corrida, é uma sensação inesquecível. E é um circuito de rua, os carros passando ali nos 300 por hora, e tem um detalhe legal lá em Mônaco, eu também tive o prazer de ir para lá uma vez, eles vendem os ingressos separados, não é igual no GP Brasil, por exemplo, que você compra um setor para os 3 dias, então você pode assistir um dia numa curva, um dia no outro, claro que é bem carinho, né? Você vai gastar uns 600, 800 euros nos ingressos mais baratos. Aliás, falando em custo também, isso é legal para o cara que está em casa, né? Se você fizer uma viagem econômica, que não dá muito para fazer uma viagem econômica para Mônaco, mas dentro do que você conseguir economizar, você vai gastar aí de 8 a 10 mil reais, pegando um hotelzinho ali em Nice, indo de trem para a pista, então fica como serviço também para você que planeja ir a Mônaco. Marcelo Santana, pista número 2 no seu ranking. Pista número 2, Daytona. Daytona, sensacional. Daytona, olha, eu corri em Daytona o ano passado, inclusive eu fui campeão nesse campeonato na Fara USA, uma das provas foi em Daytona, e eu andei com uma Lamborghini Rex lá, que ela fazia o paredão a 287 km por hora. Foi uma das sensações mais loucas da minha vida. Vale a pena para assistir uma corrida, para conhecer, tem praia perto, inclusive é super divertido porque em Daytona você entra com o carro na praia. É sensacional. É muito engraçado, você paga uma taxa, entra com o carro na praia, então você para e você toma sol do lado do teu carro. É bem americano que isso impossível. Agora, bom, Marcelão. A grande, gente. Se você for de automobilismo, você já deve imaginar. Pista número 1. Le Mans. Óbvio. 24 horas de Le Mans. Não pode ser diferente. É a corrida que mais tem história, é a corrida mais tradicional do mundo. Eu tive a oportunidade de fazer um treino em Le Mans com o LMP2 da equipe OOC. Tanto quanto em Indianápolis, as 24 horas de Le Mans é uma corrida para ser assistida, para ser vivenciada. Eles têm uma estrutura incrível, bárbara, em volta da corrida. E, além de tudo, tem um museu que, para quem gosta de automobilismo, não pode deixar de visitar, que é o Museu das 24 Horas de Le Mans. E espero que vocês tenham gostado das dicas que ele deu das corridas que ele assistiu em LOP. Agora comece a procurar aí a sua passagem aérea, o seu hotel, para curtir alguma dessas corridas. Depois conta para a gente. A gente volta aqui no Auto Mais Race em qualquer hora. Valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí